Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando a opção de downloads automático das suas mídias que são enviadas dentro do Telegram usando os dados móveis do seu celular. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Telegram aqui no meu dispositivo, logo em seguida venham até o meu perfil e vou vir nas configurações de perfil, onde vai ter várias opções e funções e você vai procurar pela opção que terá dados e armazenamento. Logo após isso, aqui vai ter a função de downloads automático de mídias, onde terá a usar os dados móveis e você vai estar desativando essa função ou então essa opção aqui dentro das suas configurações do Telegram. Pronto, a partir deste momento você não vai mais realizar os downloads automáticos de mídias ou utilizando os dados móveis do seu celular, vai ser preciso você baixar manualmente. Então é uma configuração muito simples de você estar ativando e vai ajudar na economia de dados de internet do seu dispositivo. E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal!